Gosta, boa viagem, família E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Tô muito de boa hoje Muito de boa mesmo, porque Hoje, vocês estão vendo, Manuqui Eu não tô num lugar nada conhecido Um lugar assim que vocês nunca viram eu antes Isso mesmo, eu não tô em Londrina Eu tô viajando, vocês podem ver que eu tenho aqui Um motorhome gigante aqui atrás de mim E hoje, galera, eu tô em Foz do Iguaçu Tô aqui com uma galera muito louca, tá ligado? Vem aqui comigo, vem aqui Meus escarras E aí, nego? E aí, levas? O plano? Desbravar o mundo, amigo Desbravar o mundo? Estão desbravando o mundo aqui hoje Esse cara é gostoso Ele tá falando isso no vídeo de todo mundo Vou começar o vídeo de todo mundo Deixa ele, vou começar a favelar no seu vídeo Você vai ver Só porque você tá de Copa de chuva Vou começar a favelar no seu vídeo Não, mano, ideia Coitado Faz parte Você tá preso aqui, você tá atrás da grade Não, mas que me libera Vem cá, pronto O que nós estamos fazendo, Thiago? Nós estamos indo lá pra Faruca das Roma, mano Isso aí, moleque Alguém gigante, hein? E aí, Roma? E aí, velho? O Léo falou aqui que o Boquinha tá com a roupa de entregador de pizza Você acha que é verdade? Não, não é mesmo, velho Rapaz, é Nike isso aqui, louco? Não é, não É capa de chuva Ô, eu cheguei no quarto do hotel Ele tá de capacete Uma calça e a blusa Ele falou Bora, Uber Eats Falou desse jeito E a sua sem mangas Eu não deixava, hein? A minha é o tipo meu Mano, esses caras já acordam aloprando um outro Olha o outro Já chegou doido aqui também, ó Filma esse cara aqui, ó Que tá na escada e não sobe Reginaldo? Eu Travou, Reginaldo? Reginaldo Garcia O que você esqueceu lá dentro? Você deu uma foto ali na frente do busão Meu Deus E aí, vamos conhecer a fábrica da Zoma agora ou não? Vamos, agora, mano É agora Eu esqueci de dar detalhes pra vocês, tá ligado? A gente veio aqui, ó Nesse motorhome enorme, tá ligado? Vou mostrar aqui dentro pra vocês O jeito que é certinho Detalhe por detalhe Se liga Rapaziada, aqui é o quarto do fundo Olha o tamanho desse quarto aqui do fundo Mano, tem uma luz no teto Tem um bagulho louco Aqui tem outra caminha Mais uma caminha E aqui ainda tem um banheiro, ó Tem um banheiro aqui Dá pro cara tomar um banho aqui no negócio aí, gente Certo? Eu ainda sei Aqui tem uma piazinha Aqui tem uma cozinha, rapaziada, ó Tem uma geladeirinha Várias coisinhas Que que é aqui, Léo? Como que chama esse aqui? Mano, aqui é um banco pra duas pessoas Aqui é sala de jantar Aqui é sala de jantar Você pode ver que o Roma já tá até comendo E aqui é a sala de TV e a sala do copiloto Aqui é o escritório Né? Escritório e a sala de TV Aqui é a sala do RH, né? E eu vou parar pra pedir um emprego aqui, né? Quer pedir um emprego, Renato? Não quero, mano, como faz? Vamos ensaiar Vai na fábrica, nós vamos chegar e você pede um trampo Vou pedir um emprego, moleque Qual que são as suas qualidades? Qual que são? Eu não sei, mano Fala um defeito seu e cinco qualidades Ah, eu acordo tarde Acordo tarde, não fala isso Mano, sei que você só pedir um emprego Mentem, galera Mentem muito Você não vai conseguir o trampo Fala que seu defeito Acordo tarde Tem preguiça No meio da tarde que não vai trabalhar Esse é com o Thiago, né? Não, esse é com o Miguel Enfim Bom, vamos falar da zona, né? Então vem que a gente já tá com o nosso emprego, né, mano? Vamos Temos aqui o Pedrão também Que tá no copiloto E aqui o nosso comandante É eu Mano, essa viagem promete, tá ligado? É, a gente já chegou em Foz Depois a gente vai no Paraguai Até chegar aqui, mano Foi uma loucura, tá ligado? Daí todo mundo dormiu depois também E acabou chegando, tá ligado? Agora que o Neck Cordoba descansou Tomou café Que o dia começou de verdade Tá ligado? Que tem uma fábrica abandonada Do lado da fábrica da Zom, né? Fábrica abandonada ou do lado da fábrica? É É a fábrica bem do lado, assim, ó Uns 5km que estamos É, doido É, bem do lado Será que é assombrado? Eu acho que a gente vai dar uma passadinha lá, hein, mano? Caçador de lento Será? Não, vai passar Você vai? Vamos Vamos, André Já aproveita que eu tenho no Paraguai, filha Compra tudo as Airsoft lá Preço Ó, rapaziada Vamos pedir aí Putz, quem que é a coca? Eu quero a coca Com a coca Com a coca Com a coca Com a coquinha só Abaixa o raio, garoto Um, dois, três Quatro, cinco É oito coca, motorista Só veio um É, mas tá chovendo? Vai chovendo a corna Manda esse cara embora, mano Rapaziada, estamos chegando no Paraguai já Já vai vendo o trânsito, tá ligado? Ó o trânsito E os carros parece que é tudo chinês Parece que tudo uma caixinha de fósforo, mano Não parece que você tá, tipo, entrando em Orlando, mano? É, negócio de Orlando, velho Primeira vez que eu fui em Miami Era desse jeito Só que não tinha trânsito Era... No ar Era avião Aí tinha trânsito de avião Tá vendo aqueles prédios ali, rapaziada? Então, ali é o Paraguai Chegamos Essa aí é a tal da ponte da amizade, rapaziada Agora a gente vai ter que fazer amizade com aquele guarda ali Senão ela não entra E... Boa sorte pra nós Chegamos, rapaziada Ó a diferença que é aqui, mano Tem negócio aqui, né? Loja pra tudo que é lado Tem shopping pra tudo que é lado É mesmo, Lago É um bagulho louco, mano Bem diferente Parece Las Vegas Chegamos aqui na fábrica da Vum, tá ligado? A gente entrou num auge que tem aqui dentro Pra esperar pelo tour E nessa espera Ó o que prepararam aqui pra gente Não sei se vocês gostam muito de narguilha, tá ligado? O Léo ama Eu também gosto, mano Olha isso, véi Cê é louco Mano, peguei igual camada amarela, viado Já abraçou, né? Pegou a rosa Já tô com uma aqui, ó O melhor tour que ainda vai conhecer a fábrica, mano Vai saber como que a essência é feita Cê acha que tem um tiozão com o pedaço de pau lá Deve ter, mano Deve ter o cara acorrentado Coitado, mano Tô se falando Já ouviu falar como se faz uma essência? Eu nunca vi, mano Eu nunca vi Então hoje ainda vai saber, mano Hoje a gente vai descobrir, tá ligado? Como que cê acha, Léo, que é feito? Mano, eu acho que é feito igual a fábrica de chocolate do Billy Wonka Do Billy Wonka Do Billy Wonka William Wonka É o William Wonka Que Billy Wonka? É o Billy Wonka Como que cê acha que que é feito essa essência? É... Quase... Ah, pat... É... Não sei que é um monte de coisa misturada, véi Me dá para o que vai responder Mano, é feito assim, cara Eu não sei, mas a gente vai ver como é que vai ser É, já vai, vai saber É, você vai ver como é que vai saber Você, Thiago É inacreditável Ele pega numa coisa e começa a mexer, né? Vai mexendo Olha que vez, tá pronto É verdade Quer dizer, às vezes não Mike, príncipe Mike Agora a gente vai conhecer a fábrica da Zomo Tá pitado Tá pitado Tá pitado, já era Sessãozinha nervosa Mike, você vai ser o futuro sócio da Zomo, Mike Se Deus quiser Vem, vem visitar com nós, vai Pô, agora é a hora, hein, mano A gente vê o jeito que é as coisas que tem Eu acho que eu tinha Pegar umas essências ali, ó Já botar no bolso Pegar do caldeirão, né Pega do caldeirãozinho, ó Mete a mãozinha Pira o bolso Mike, não, não Eu quero te mostrar a prada louca, mano Já viu as botas do Paraguai? Olha, que lindo Ó, a montadinha do Paraguai É a montadinha do Paraguai Que que é isso aqui? Motor de CB650 A roda Ó, cabulhador de estrada Olha isso aqui, mano Eu falo um vazão de ti Como que ele abastece, viado? Como que ele abastece? Como que é? Como que ele abastece? Tem que passar o durex toda vez Mano, nervosa Ó, você quer Tipo, mano Você é louco, mano Você tá vendo aqui, ó O capacetão já tá aqui, ó Se relaxe O bagulho fica louco Não, é só botar o capacete Você aí andando, mano Os carros Paraguai e as motos Mano, é muito engraçado Porque você já viu um carro desse aqui, mano? Nunca Coringa, viado Coringa Pensa moto aqui Canton E pode ver todas as motos Tem uma fita isolante Será que é o esquema daqui? Não sei, mano Pra melhor segurança? Deve ser, mano Massa, né, mano? Top O negócio é diferenciado, tá ligado? Ó, fica vendo Um durequinho ali Um durequinho aqui Aqui as motos tudo montadinha, tá ligado? Montadinha no durex Mas O que importa é o espírito de moto O que importa é dar um rolê suave, tá ligado? Que é só motoca Entramos aqui Nossa, eu vou subir até o topo lá É grande, hein, mano? Olha o tamanho desse negócio Mano, eu vou subir até o topo, pai Tá, você é o cara do topo Ferrari Oi Você é o cara da Ferrari? Eu sou o cara da Ferrari Vai mostrar a fábrica pra gente hoje? Vou mostrar tudo Do começo ao final do processo de produção Aí sim, mano Eu tenho curiosidade pra saber Agora esse daqui, ó Já faz um mês que ele tá falando que quer ver Eu já tô mais curioso de tudo, velho Eu quero Ô, Ferrari, sabe o que ele falou pra mim? Que ele vai mostrar a linha de produção A gente vai pegar uma essência Vai embalar E eu posso ficar com a essência A essência que ele vai embalar Eu também quero uma Eu vou montar o Roche Ele prometeu que vai montar o Roche Eu vou montar o Roche O Ali tá aqui com a gente também Vai mostrar Olha aí, Ali Tem que mostrar, né? E essa nave aqui é tua? É É mesmo? Não, é do meu pai O louco, bicho Rapaz do céu Cai em zona monstro, hein? Rapaziada, aqui é muita gente boa, tá ligado? É muita gente boa mesmo Não, eu acho assim, vim, tá bom, nada Volta aquela Porsche que a gente fez com todo mundo Ó, as naves do meu rio aqui, enfim Você é louco? Ih, mano Você é louco? Vesta aberta, mano Será que é do dono? Polícia! Vai morrer! Tem que usar isso aqui, rapaziada, ó Pra ficar seguro Pra não passar nenhuma contaminação, pra nada Não, nem nada Vamos vestir, tá ligado? O Renato já colocou, ó Tá parecendo o doutor Reginaldo Doutor Alguém tá algum problema aí? É, eu preciso fazer um... Um check-up? Um check-up? É, aqui, ó Ele vem Vem comigo Vai cair no check-up do Reginaldo Deixa aqui Eu tô fora, hein? Meu pai falou assim Gui, um dia você vai ser doutor Aí eu tô sendo doutor A gente tá numa parte aqui Que é onde embala, tá ligado? Deve ficar uma barulheira Olha, mano Olha que bagulho louco Olha o tamanho dessa fita E aqui vai, olha lá Olha lá E aqui, ó Vai fechando E no final Ele joga aqui, ó Na coisinha certinho, mano Aí tá Olha lá Aquilo negócio ali Onde segura as caixinhas E aqui, ó Joga a essência já dentro da caixinha Bem top, tá ligado? O processo pra criar uma essência Eu nunca nem imaginei que era desse jeito Eu curto na argilha Mas eu nunca tinha imaginado Que o processo pra fazer isso É tão complexo, tá ligado? Tem uma fábrica, mano Bruta, velho A agulha é bruta Bom, gente Conhecemos aí o jeito que é feito, né? As essências aí das romas Diretamente da fábrica E agora Vamos seguir a viagem Mano, essa viagem tá top, tá ligado? Pra falar bem a verdade pra vocês Acho que é a melhor viagem que eu tô fazendo nesse ano Acabou A luz voltou Mano, melhor viagem do ano É sério Tá sendo muito legal Tá sendo muito divertido Tô dando muita risada, tá ligado? Agora a gente vai fazer o seguinte Vai dar uma volta, mano Num Hammer H2, tá ligado? Só que o cara soltou na mão da Renata Dá medo Renata me ilou Mano, eu acho que não é muito apropriado Meu Jesus Rapaziada Olha o painel desse carro Renato Cuidado, Renato Relaxa Pode vir comigo Preto Parece que ele pode apropriar Vamos ver a atenção dele, ó 10 de 1, mano Ó, ó Tá preso Vai ser preso Dá uma roncada, Renato Ó, ó Isso é louco, mano Tá meio silencioso, né? Deixar isso aí, só o cano Só o cano, né? Isso é louco Já acabou gasolina Rapaziada Olha o painel desse Hammer H2, mano Eu só tinha visto esse carro No videogame, mano Nunca vi um pessoalmente, sabe? Hoje vai ser a primeira vez Que não é não, tá ligado? O negócio é... É zigue, mano Dá pra ir longe com esse carro aqui Vamos esperar só o menino voltar ali E o Renato vai acelerar isso aqui Vamos ver o jeito que vai ser Ó Ah, pega É forte, mano É forte Mano, mano Eu tô muito alto Parece que eu tô no caminhão, velho É grande, sério, mano Duas horas depois Chegamos com vida Nós estamos com vida Graças a Deus Descer aqui Esse Hammer, rapaziada Só pra vocês entenderem Que carro que é esse Jeep que é esse Não sei É o que, Thiago Isso aqui é um carro É um Jeep É como um Jeep É um Jeep? É um Jeep É um Jeep Olha aí, gente Olha o jeito que é Mano Que bagulho louco Deixa eu encostar aqui a porta Vocês vê, tá ligado Olha que bagulho Zica Que bagulho louco É muito grande, tá ligado É um bagulho grotesco assim É tipo um pesquisa mesmo Um bagulhizão desse na minha mão Eita, fica O tamanho desse motor E a frente dele Vocês vão ver pela frente Que vocês já viram esse carro antes Tá ligado? Se liga Vocês já viram no GTA No GTA? No GTA tem Elite Fall Speed também E olha aqui Baixe nessa lata De verdade Oi, que excelente O negócio é Zica E aqui Tá a nossa casa móvel Que a gente veio Diretamente de Londrina Casa móvel, mano Se eu tivesse um desse, viado Minha casa, minha vida Vem aqui, ó Mike, você ganhou um ônibus, Mike Depois disso aí Agora a gente vai com uma partida De paintball Vamos ver o que vai dar, mano Nunca joguei paintball na vida A rapaziada tá Dando uma descansada aqui Tô tentando Tentando, né, Roma? Renato e o Gui Tô descansando aqui Oxê Acordou O Roma tá aprendendo Sem parar, viado Tô, não É o Miguel, hein Bala, tia Ai Quem fez isso? Corra, desgrama Fiquei sabendo que vai ser A equipe da Zomo Versus a gente Porque, mano Se fosse uma treinada aqui Eu ia me ferrar, tá ligado? Porque os caras Caçador de lenda, mano Os caras acostumados A dar pipoco, tá ligado? Só tiro porra de bomba Então Eu tô no time certo Graças a Deus Antes da gente ir no paintball A gente voltou pro hotel, tá ligado? Pra tomar um banho Dermindo no busão, mano Deitei lá Acabei capotando Eu queria mostrar um pouco Do hotel pra vocês, mano Olha que bonito que é O hotel aqui Olha o tanto de luz Parece que tá na gringa, Roma Como na gringa do Caragall Moleque Sim, hein Ó a piscinona, rapaziada Deixa eu subscar Que piscina bonita, hein, mano A gente vai subir lá Pra se trocar Pra ir no paintball E eu vou aproveitar também Pra mostrar pra vocês aí O jeito que tá o quarto Que a gente tá ficando aqui no hotel Vocês vão curtir Caramba Caramba Implacável Eu vou juntos Achei que ia fechar Parece Mano, ó Não vai pegar o seis Não vai pegar o seis Vamos começar aqui a se preparar, tá ligado? Pra sair de puta Já tá equipado, Renato? Já tô Você vai jogar não, vai? Eu vou Com o fã do século, hein Você não vai não, Ferrari? Somo versus Caçador de Leda Eu não vou não Você não vai? Eu amarelei Arregou Tiagão, tô se preparando Eu tô se preparando pra morrer, hein Só se foda, querido Já tá todo equipado Coletão Colocar aqui minha armadura, tá ligado? Ih, vamos que vamos Morro do DT é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole Nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a BOP tremer Não tem mole pro DRE Enviu bem pra PM Rapaziada, o negócio é o seguinte Ó o nosso time aqui Vai, você tá bem, vai Capitão dos Caçador de Lenda, Renato Garcia Eu sou o líder, irmão Eu sou o capitão, eu sou o líder, cara Isso, isso, isso Temos aqui Mano, eu nunca joguei paintball na vida Seja o que Deus quiser, tá ligado? Baixa aqui, ó Vai Vamos ver se tá funcionando? Nunca, sei não Nunca Ó, rapaziada O negócio é o seguinte Porque ele vai sair daqui Porque senão ele vai tomar uma bolinha na orelha Ih, seja o que Deus quiser, moleque Vamos ganhar isso aí Renato vai filmar o tiroteio inteiro lá no canal dele Vocês passam lá depois É nóis, vamos Vamos Rapaziada O negócio foi louco, tá ligado? O cara da Zombo, tio Tomou uma piaba, tá ligado? Ferrari aqui, ó, pra vocês terem uma ideia Isso aqui Baleado Isso aqui é mentira Baleado É fake, é fake news Deu ruim, hein? É fake news Ele também entrou pro reforço, acabou tomando... Nossa, essa aí ficou feia É dupla ar, se vocês corromperam o meu jogador, velho Olha ele aqui Ele aqui, o caixão é lacrado, se for de verdade Olha ele aqui Mezze Não deu ruim Ai, ele foi pra piaba, hein? Tomei bala, tomei bala Aqui, ó, tomei um de raspão na mão, tá ligado? Raspão nada, pô Raspão Vamos seguir o baile aí, né, mano? Seguir que essa viagem tá muito louca Melhor viagem do ano, sério Depois de vencer uma disputa de futebol Que? Eu nunca tive uma mesa reservada na vida no restaurante Essa reservada aqui? Essa aqui? Reservada? Reservado Reservado Pinto ali, ó Reservado Reservado Realmente Era nosso Era nosso Mike, você é o príncipe da pizzaria, Mike Pega o que quiser, Mike Na vida a gente sonha, acorda E come pizza, Mike Muita pizza Renato Ficou fã do vizinho, tá ligado? Porque o vizinho é uma lenda, vocês, tá ligado? Tem um vizinho bom e tem um vizinho ruim Olha aí, rapaziada Eu não vou filmar muito esse momento Porque eu fico muito Eu vou experimentar isso aqui TK tá como? Já na conversa TK tá como? Estourado, moleque Rapaziada, tá sendo muito louco essa viagem, tá ligado? E agora a gente tá entrando na fábrica da Zona aqui de novo Renato, arrumou a moto Renato! Meu Deus Renato Onde você arrumou essa moto, Renato? Mano, é da Zona Vamos voltar com ela pra Londrina? Vamos, mano Dá um cortezinho pra rapaziada Vou deixar na sua responsabilidade Porque eu já cortei demais Não, só no seu cortezinho Vai você, mano Não, vai, vai, não Reginaldo Oh my God Oh my God Rapaziada, essa aqui é uma ZX10, tá ligado? É uma moto de mil cilindradas Muita gente comentou pra eu pegar ela, tá ligado? Ao invés da S1000 Acabei pegando a S1000 porque, mano, era um sonho meu Mas essa moto aqui também é uma puta moto, tá ligado? Você liga do jeito que é só o painel dela pra vocês terem uma ideia Antes de mostrar o painel, eu vou te mostrar um segredo Que essa moto tem, ó Que? Você viu? Nossa, aí A cozinha dela é diferente É importado Ó, se liga o painelzinho Olha que zica, mano Pisca tudo ali, tá ligado? Top, o bagulho É só uma ligadinha, só pra vocês verem, rapaziada Vamos deixar essa moto esfriar Vou deixar aqui, queria levar comigo, mas não pode Não deu um sonho Agora, rapaziada A gente vai pro centro do Paraguai, tá ligado? E vamos fazer algumas compras Vamos ver o que eu encontro pra comprar por lá, tá ligado? Mano, eu não sei nem por onde que eu começo Chegando lá vai ter um monte de coisa barata Um monte de coisa precinho E aí o bicho vai pegar nessa parte, mano E galera, já é nosso último dia aqui, tá ligado? Aqui nessa viagem Não sei se vocês sabem, mas quem acompanha o canal do Renato já sabe muito bem O Renato, ele faz drift, tá ligado? Ele tem até um carro de drift E ele me desafiou aqui a andar do lado dele Porque, mano, eu nunca andei com ninguém fazendo drift, tá ligado? Nunca fiz drift com ninguém, mano E eu tô explicando pra rapaziada aqui Pra quem não acompanha direito Isso é o Drift King, tá ligado? Tô prendendo, tô prendendo Tô prendendo Tem que relaxar ali comigo, mano? Chegou um brinquedinho aqui Vou mostrar pra rapaziada Olha aí, olha isso aí Olha isso, galera Olha o motor desse bagulho É o Silva S14 Motor dele mesmo, turbo Olha só que ele tem... Olha isso, é isso o negocinho aqui Olha kit, é caro, mano É caro Aerofólio Bagulho, mano É do nada esse aqui O negócio é tão ostentação Tem até uns dólar aqui, você tá vendo? Tem uns boletos ali já, né? Oi, velho Na verdade são dois motores, né? Um é de helicóptero, que é o lado esquerdo aqui E o outro é do próprio carro Ele é duplo intercoolado Motor 2JZ Suspensão invertida Ao mesmo tempo que o aerofólio tá invertido também Chassi de vidro Mano, é top de linha Olha por dentro, galera O jeito que é o negócio Meu Deus, o dono vai brigar comigo O frio de mão é aqui, ó Pra vocês terem uma ideia, tá ligado? Pra ter mais facilidade de puxar Tem a paradinha ali, ó Acredito que seja do turbão Ih, vai ver? É bruto, mano Bruto Você é louco Vai aqui, ó Eu vou pedir um desses pro Papai Noel Ah, eu também quero um de presente Obrigado, amigo Meu Jesus Bagulho aqui, ó Esparco Gosto do Velocity Furiosa, da Esparco Preciso colocar cinto? Tá, mano, é bom Ai Meu Deus do céu Tá, pega Tá, pega Vamos pro outro lado agora Mano, bagulho forte Vamos bagulhar forte Rodou Ó, rapaziada Ó, rapaziada O boquinha vai ficar ali no meio Vai fazer o que o Renato acabou de fazer Vocês vão ver do lado de fora A gente que é Mano, é muito louco Sério Muito louco Rapaz Mano, é louco Chaco é pro todo lado Reginaldo Garcia Sem violeta Essa habilidade do Drift Fala incrível Não, mano Essa foi top, hein Sério Essa é top Esse carrinho aí também não anda pouco, né, mano Mano, foi enche o turbão Não, acho que eu acho Eu acho que deu pra ouvir a espirração do teu Tá, mano É muito Nossa, muito louco Valeu, valeu, valeu Tamo junto, tio Bom, rapaziada Vocês viram aí que nós já tava na estrada E agora já chegamos aqui Na casa dos meninos Chegamos tudo bem aqui em Londrina Graças a Deus Tá ligado Tem todo mundo dormindo Dentro do motorhome Ver camas Para de chifras Para tudo lado Deu tudo certo E sem contar na viagem também Que foi maravilhosa Com esses caras aqui, mano Nós temos um traidor, né, Mike Também, né Temos um traidor O Léo Já sumiu O Léo falou que Falou que ia ajudar nós A conseguir uma cama mais modesta Dentro do motorhome Foi no chão Se juntou com os inimigos Oh, dó Eita Tá dó, vocês duvidas Os caras vêm dormindo 8 horas Chegando assim Nossa, normal E nós assim Ai Chegamos Morrendo Na ida O Sr. Reginaldo Garcia Entrou no quarto Trancou a porta E foda-se Quem tava lá fora Ah, mas ele fez pouco tempo, mano Vocês fez por 7 horas, velho Aí a volta Eu entrei no quarto Aí eu gui E fechei a porta, né Passou 20 minutinhos, Léo Boquinha, acabaram Que acendeu o Nargis Vamos lá, vamos lá Aí eu pensei, mano Se eu sair daqui Você vai entrar Vai trancar a porta Falei, mano Vai lá E não deu fumo o Nargis E nós chamávamos vocês Para dividir a cama com a gente Ah, vai Até xingávamos a gente Cadê a equipe? Não tem equipe Agora aqui Que eu fui pedir um lanche Ô, amigo Aí ela falou Nós vamos montar dois Roche E vai oferecer pra eles Ô, tem o Roche Porque eu falei assim Roche? E o Léo Não, esse lugar aqui Não deu certo Nosso plano Para conseguir a cama Lá do fundo do motorhome Tá ligado? O Léo falou Que ia fazer isso Que ia ajudar a gente Só que o Léo se uniu Ao Boquinha E ao Gui Que dormiu lá no fundo Tá ligado? Que bom, rapaziada Agora na próxima viagem Eu vou bolar uma tática de falima Para conseguir essa cama Que ninguém vai trapacear O negócio foi top Tá ligado? Foi muito top Quero agradecer os moleque aí, mano Pela humildade Pela alegria Que nessa viagem Foi muito louco Deu para dar muita risada E aquele jeito, né, mano? Vou encerrando esse vídeo aqui Porque eu estou bem cansado Estou com a cara da derrota Vocês estão vendo? E é isso aí, mano Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando Comenta aí abaixo O que vocês acharam Desse dele O vlog monstro aí Dessa viagem Para o Paraguai É Pablito Reginaldo Garcia E bom Eu indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui E até a próxima